Antes do vídeo começar, eu vim aqui falar sobre a Robux Barato. É uma loja de Robux na onde vende Robux realmente barato. Pra vocês terem uma noção, gastando 100 reais no site oficial do Roblox, daria apenas 1.200 Robux. Na Robux Barato, você ganha 3.000 Robux. E não só isso, você pode comprar Game Pass em jogos diferentes a preço de banana. Sem contar que utilizando o cupom LENI nas suas compras, você vai estar ganhando 10% de desconto em qualquer compra. É só você acessar o nick na descrição ou o comentário fixado que vai estar aí, mano. E vocês podem estar lá comprando, velho. Então seja feliz, velho. Bom, hoje eu vou estar indo atrás aqui, rapaziada, de conseguir ficar muito mais forte em apenas um vídeo aqui. Porque eu literalmente não consegui nem passar de mundo até agora. E pra isso, eu vou estar deixando aqui farmando a noite inteira aqui no último boss. E também eu vou estar indo atrás aqui de pegar personagens melhores e talpando todo o meu time, mano. Porque pra isso, eu vou ter que conseguir aqui realmente ficar mais forte, já que eu tô muito fraco. Então pra começar bem aqui, vamos deixar aqui já farmando, bando aqui nossas coisas. E vamos deixar aqui e... Olha, 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 já tá no outro dia. Puff, rapaziada, faz aqui umas duas horas que eu tô aqui farmando e também girando. Inclusive, eu comecei a upar aqui meus personagens. Então, eu comecei a ficar realmente bem mais forte. Olhando aqui no nosso inventário aqui, rapaziada, a gente pode ver aqui que o meu personagem tá level 180, dando 7.2 bilhões de dano. E também tem esse aqui que tá dando 7.8 bilhões. Literalmente, upar 10, leve no personagem, aumenta muito o dano. Eu percebi aqui que, literalmente, mais do que duplicou o dano no meu personagem. Então, é muito roubado. E, mano, sério, essa nova trial, os bagulho aqui de que vieram na última atualização, tá muito roubado. Porque, literalmente, o que eu fiz foi vir aqui nesse personagem aqui, rapaziada, da Dungeon Shop. E tá comprando esse XP aqui de 20 minutos. Com isso, mano, eu já consegui upar dois personagens pro level máximo novamente. Então, é tipo, muito roubado e compensa muito comprar aquilo, velho. Ah, e eu vi também que tem essa nova trial, que até agora eu não fiz nenhuma vez, inclusive. Eu vou fazer com vocês isso. E ela, daqui a 20 minutos, vai estar aparecendo. E também tem esse novo Thor Shop, né? Que a gente consegue comprar aqui várias coisas. Por exemplo, um mais um open. Bagulho de abrir mais rápido. Ansel Tolkien. Então, literalmente, veio bastante coisa nova. Em questão de aura aqui, também aparenta ter mais uma, tá ligado? A Run-100. E, por enquanto, é isso mesmo, mano. O que eu também posso fazer aqui é dar fuso no meu bagulho aqui, ó. Pra ele tentar aumentar o level dele. E também ir atrás de pegar os Mythicles, tá ligado? Da outra ilha. É, da outra ilha não, né, mano? Da outra trial aqui, da Difícil, né? E também tentar pegar aqui o secreto, que também vai aumentar muito o meu DPC. Inclusive, a gente juntou aqui, finalmente, dinheiro pra estar comprando a próxima ilha aqui, ó. Então, vamos comprar. Perfeito. Compramos aqui, mano. Até agora eu não tinha nem vista, nem vídeo. Literalmente, rapaziada. Como eu falei no último vídeo lá, me desculpando com vocês, eu realmente não tava jogando game, tá ligado? Então, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, rapaziada. Aqui a ilha... Nossa, que ilha bonita, mano. Na moral, velho. Nossa, que ilha da hora. A gente não pode ficar perdendo muito tempo, não, mano. O meu bucho aqui tá acabando. Eu não tenho 30 minutos aqui já de nhanha ainda. E também, eu posso estar vindo aqui. Eu acho que meus boosts de damage acabaram, né, mano? Acabou. Então, eu vou ter que pegar mais boosts de damage, mano. Porque ajuda bastante aqui no farm, tá ligado? Já que eu consigo acabar com a passagem muito mais rápido. E também eu consigo ficar, tipo, muito mais forte em menos tempo. Então, mano, é muito bom. Fora que se eu pegar um secreto aqui, vai ser maravilhoso, né? E bom, rapaziada. Já tô aqui mais algumas horas, sim. Eu tô, tipo, realmente bastante tempo já que farmando. Mas, nossa, bastante tempo mesmo. E vou reparar que nas minhas horas de jogo, vocês podem ver. Que eu já tô aqui há um tempinho. Mas isso tudo é pra um bom propósito, né? Porque eu tô realmente ficando bem mais forte. Se a gente for olhar aqui agora o nosso time. Pode ver que eu tô com 3 personagens que dá no level máximo. E agora eu tô colocando aqui o nosso quarto personagem. Que seria o nosso outro secreto, né? E também o nosso DPC aqui já foi pra 1.26 bilhões. Então, só fazendo essas coisas aqui, mano. Tipo, tão realmente aumentando bastante a nossa força. E eu acredito que daqui a pouco, mano, eu já vou conseguir até mesmo montar solando a 75 difícil com o meu amigo. Então, eu vou também estar indo atrás e tentar fazer isso. E, rapaziada, eu tava olhando aqui as minhas passivas. Eu tô com esse personagem aqui. Que tá com uma passiva horrível. Então, vamos tá fazendo aqui a boa, mano. Tentar pegar alguma coisa com ele, mesmo não tendo muita coisa aqui, ó. Vamos tentar dar alguns giros. Mas se a gente consegue pegar alguma coisa boa com esse pouco de giro, né, mano? Às vezes, assim, a sorte pode estar do nosso lado. Eita, Strong 2. Hum... Tá bom por enquanto, tá bom. Eu não vou ser muito ganancioso, não. Já deu, ó, já deu uma aumentadinha legal aqui. E olha aqui, mano. Eu tenho aqui 23 esse coisinha aqui. Vamos tentar girar aqui com ele, rapaziada. Porque eu tinha feito várias coisinhas lá. Então, tipo, não vai fazer diferença a gente gastar, tá ligado? E se vier uma passiva boa aqui com ele, vai ser só lucro. Então, não tem por que a gente não vir aqui e girar, né, mano? Então, ó. Vamos vir. Tururu, tururu. E último giro. Ah, Strong 2, mano. Deixa aí, tá ligado? Não vai fazer muita diferença na nossa vida isso, não. Ai, como eu tô em servidor público aqui, mano. A gente pode estar vindo aqui na última ilha que eu tava. Porque, como vocês podem ver aqui, ó, eu ativei o pitch de Secret. Então, falta, tipo... Falta bastante ainda pra gente tirar aquele Secret. Porém, se a gente deixar aqui girando já e farmando também aqui no nosso personagem, vai ser muito bom. Então, de qualquer forma, vai ajudar muita gente. Então, vamos deixar aqui, né, mano? Irmão, eu fui entrar aqui. Eu tô de sunguinha, mano. Por quê? Não faço a mínima ideia. Mas, rapaziada, eu tô aqui muito mais forte. Já, tipo, passou algumas e algumas horas mesmo. Tipo, umas duas a três horas que eu tô aqui. E vamos olhar aqui o nosso time. Eu já deixei, tipo, tudo level 180, como vocês podem ver. Literalmente, todos os personagens aqui do meu time já estão level 180. E o nosso DPC aqui, mano, já tá em 1.68 bilhões. E nós começamos aqui esse vídeo com 800 milhões de DPC, tá ligado? Então, realmente, estamos ficando muito mais forte. E ainda nós precisamos aqui agora, rapaziada, ir atrás de farmar grana. Porque eu tô com muito pouco dinheiro. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. E também eu quero tentar pegar algum artefato mítico ou dá difícil ou até mesmo um secreto. Que nós temos que ir atrás disso, rapaziada. Mano, eu entrei aqui na trial impossibly e eu não vi nada até agora dela. Tipo, nada, nada mesmo, rapaziada. Minha primeira vez fazendo aqui, isso aqui... Já buga. Meu Deus, aí, bugou. Boa. Mas vamos fazer aqui. Eu quero ver como é que ela é, mano. Eu quero ver se é muito difícil mesmo. E aparentemente, mano, 40 bi da primeira coisa... É, é, é. Eu acho que vai ser meio impossível fazer isso aqui mesmo, rapaziada. Mas bora ver aqui o que que ela dá, mano. Porque, sério, eu quero muito conseguir pegar alguma coisa boa de artefato. E olha o Golden Worming, mano. Nossa, dá outros artefatos, velho. Meu amigo, se eu pegar aqui uma da impossibility... Eu tô feito. Eu tô simplesmente feito, rapaziada. Será que a gente pega algo realmente bom? Eu quero. E conseguir pegar algo bom aqui, mano. Na moral, vai ser outros 500, mano. Artefato no game aumenta muito. Mas muito no nosso DPC, tá ligado? Então vai ajudar bastante. E olha, é por escada, mano. Que da hora, velho. Não é, tipo, só andar reto que nem as outras. Você vai meio que subindo, tá ligado? Cada andar. E aparentemente já ficando bem mais difícil, mano. Então, nossa, muito massa. Olha, peguei um Nature Sword. Depois, vamos ver aqui o quanto que essas coisinhas dão pra gente, mano. Olha, mais uma escada aqui. Eu já vi que o boss tá com um trilhão de vida, hein, mano. Quantos pontos trilhões ele vai ter aqui agora? Ó, dois trilhões. Nossa, meu amigo. Mas também, como a gente ficou muito mais forte... Olha como o Dash virou do bicho rapidinho também, né? Inclusive, a gente tá pegando novos fragmentos dessa trial, não tá não? Aqui, ó. Peguei dois Token Shards aqui dessa trial. Então, isso aqui vai ajudar bastante a gente também pra tá comprando as coisas lá naquele vendedor, né, mano? Que, tipo, pega muita coisa boa aqui na atualização passada que teve. Eita, mais um bozinho aqui, rapaziada. Vamos subir aqui. Vamos ver quanto de vida ele tem agora. E... Ah, agora aqui o bagulhinho, mano, pra mudar. Da hora. Vamos ver o artefato aqui, ó. Mano do céu. O artefato aqui já dá, tipo, 20% a mais damage. Que que... Mano! E esse aqui é, tipo, o mais porcariazinho, tá ligado? Muito roubado. Eita, agora os bichinhos têm um trilhão de vida, rapaziada. Mas mesmo assim, ó, como a gente aumentou muito, mas muito nosso DPC nesse dia aqui, a gente realmente tá acabando com eles bem facilzinho por enquanto. É, mano, agora o bode já tá sendo um pouco mais difícil, ó. Cinco trilhões aqui pra gente. Já tá dando uma dificultada. Mas eu acho que ainda dá pra fazer alguma coisa, tá ligado? Dá pra gente conseguir aqui passar mais alguns andares, mano. Mas, tipo, na moral, pra quem tá muito, muito forte aqui, velho, tava necessitando, né, de uma imposta, velho, mano, pra conseguir pegar itens melhores, pra conseguir ficar mais forte, pra sair um pouco daquele bagulho de só de ficar pegando secreto e shiny, tá ligado? Mano, no andar 8, 8, rapaziada. O bicho já tem 10 trilhões de vida. Mano, é muito roubado. Velho, imagina, tipo, lá na rua, sei lá, 50. O bicho já deve ter pelo menos, sei lá, 200 trilhões, mano. Meu Deus, quem é que sola isso? É realmente impossível. Mano, na rua 9, o bicho já tá aqui com 15 trilhões de vida. E tem 40 segundos aqui pra gente, rapaziada. Mas, eu acho, acho que essa aqui deve ser a última aqui pra conseguir pegar a alavanca. E tem 30 segundos pra acabar com os bichinhos. Será que dá tempo, mano? Pra ver aqui, ó. Opa, pegamos um artefato raro. Vamos ver depois se ele realmente é bom. E 15 segundos aqui pra acabar com esse e aquele, rapaziada. Não sei se dá tempo, não, ó. Acabou com esse aqui. Vai, 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 vai. Ih, 2 trilhões. Ih, não vai, não vai. Nossa, não vai, mano. Por pouco, hein, rapaziada. Por pouco, não chegamos aqui na próxima run, mano. Olha, um segundo e... Já era, mano, já era. Mas bora ver aqui quanto que a gente farmou daquele novo charge que tem, né, mano? Eu quero muito ver isso, ó. Vindo aqui... Nossa, eu farmei 10. Mais 5 a gente consegue aqui mais um boostzinho de 30 minutos disso aqui, rapaziada. Que é, tipo, muito bom, mano. Muito bom mesmo. E eu percebi agora que a gente também farmou bastante grana, tipo, pro materialzinha. Foi muita grana que a gente farmou também, rapaziada. Então compensa muito pra essas triais, mano. O que que é isso? Nossa, DPC aqui tá continuando 1.68 bilhões ainda. Porque eu não peguei nada de novo por enquanto. Então vamos estar girando aqui e farmando, rapaziada. Pra gente conseguir aqui tentar pegar algum secreto, algo do gênero. Pra conseguir ficar um pouco mais forte. Se a gente conseguir, né, mano? Bom, rapaziada. Já tô aqui, tipo, vai fazer bastante tempo mesmo. É, tipo, bastante tempo mesmo que eu tô aqui. E literalmente, como eu falei pra vocês, eu não mudei muito meu DPC. Porque eu não consegui pegar secretos. E eu já fiz algumas triais também. Eu farmei bastante dinheiro também já nesse vídeo. Então acho que já tá bom finalizar por aqui, mano. Porque agora só tem que ficar girando e farmando. Não tem muita coisa que fazer, tá ligado? Então é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Obrigado, valeu, falou e fui! Tchau!